Pessoal, olha, eu quero mostrar para vocês essa planta. Nossa, eu gosto muito dessa planta, porque eu até plantei aqui em casa, lá em Minas, o pessoal planta na horta, porque ele é um ótimo, excelente remédio. Ela é boa para a pessoa estar com infecção na urina, é boa para para infecção, candidismo, quando a pessoa está com candidismo, está murchar, está murchar. Uma vez eu estava com uma inflamação, estava com a médica falou assim, ah Doria, você está com o bichinho na urina. Aí ela falou assim, vou repetir o exame, tá? Eu falei, tá bom. Aí eu pensei, ai meu Deus, eu vou tomar. Eu arrumei, fui no mato, que tem no mato, né? Assim em praça também tem. Aí eu arrumei e tomei o chá. Aí quando eu voltei com o outro exame, né? A médica falou assim, ué, sumiu o bichinho. Aí eu até, eu até, eu até, eu não esqueço, eu falei assim, ela falou assim, sumiu o bichinho. Eu falei assim, ai doutora, eu tomei um chá. Aí ela deu risada, né? E sempre aí, sempre ela falava para mim, ai adorível, eu passei muitos anos nessa médica. Ah, adorível os chás dela. Então, pega ele e dá uma fervida. A água está fervendo, você coloca lá e abafa, né? Toma, não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. O chá, mas fica assim verdinho. Nossa, se você toma assim, três vezes no dia e passa uns dois, três dias, uns dois dias, você já está sentindo bem, já não está sentindo. Ela é boa também para informação na garganta, nos dentes. Por exemplo, se você está muito atacado, alergia, gripe, alérgica, você usa, passa, dois dias você não dói mais a garganta, não está boa da alergia. Ela é muito boa. Eu gosto dessa planta, eu planto aqui no meu vaso. Se eu tivesse mais espaço, eu não dava mais, porque eu não fico sem ela. Essa planta se chama trançagem, pessoal. Eu estou falando porque muitos anos me ensinaram que ela é boa para quem tem bronquite, para fazer xarope para criança, para bronquite. Ferve ela e faz xarope. Então, é muito boa. Gosto muito. Eu estou mostrando para vocês, porque como eu gosto, sempre eu ensino para o pessoal. Muito boa. Então, pessoal, essa planta, além de tomar, pode também se lavar. Por exemplo, quando está com candidíase, pode se lavar também. Faz o chá e dá uma lavada também. Se lavar, é muito bom. E, olha, uma coisa eu garanto. Faz muito bem. Se não faz bem, mal também não faz. Se você usar e não fazer bem, mal também não faz. Pode ter certeza. Para mim, é muito boa. E sempre que eu ensino, ela é boa. O pessoal gosta. Tá bom, pessoal? Tá bom. Tá bom. Tá bom.